Aqui seu almoço, amor. O que que foi? Tá sem sal. Mas eu coloquei sal. Tá horrível essa comida. Mas eu coloquei sal. Você quer que eu faça outro pra você? Não precisa. Só uma água, tá bom. Tá bom. Aqui. Tá quente. Mas é que hoje eu não tive tempo de colocar água na geladeira. Porque eu tava no mal da casa. Quer dizer que você não tem tempo nem de fazer isso básico? Amor, desculpa. É que eu tava muito ocupada hoje. Ó, tô ficando cansada de você, sabia? Deve essa água daqui. Não sabe fazer nada direito. Não, não quero o seu abraço. Não calo desse. Por que você me trata assim, quando eu não tenho ninguém? Hã? Não tô me entendendo. Tratar como? Você tá todo durão comigo. Você tá todo durão comigo. Toda vez que não tem ninguém em casa, você fica assim comigo. Vai começar? Não, eu tô apenas falando a verdade. Que verdade? É coisa da sua cabeça. Para com isso. Quando as pessoas estão aqui, você me abraça, me elogia, me bota pra cima e tudo. E agora você finge que não tem ninguém em casa. Como se fosse o que eu tu faz. Isso me dói, sabia? Você tá me machucando desse jeito. Vai começar? Vai começar com essas suas paranoias de novo. E pobre. Para. Maninha. O que você tá fazendo aí, sentado nesse chão? Triste. Nada não, relaxa. Tá tudo bem. Nada não, porque eu sou muito bem, hein, minha maninha? Vai desabafo. O que tá acontecendo com você? Diz aí. Ah, é meu marido, sabe? Seu marido de novo, Sara. Fala, fala o que ele fez dessa vez. É que, quando a gente tá com os amigos, com a família, todo mundo reunido, ele me trata tão bem, ele me abraça, me beija, me elogia, me valoriza muito, mas quando estamos a sós em casa, só eu e ele, não me trata do mesmo jeito, muito pelo contrário. Ele é muito ignorante, fala mal da minha comida, ele fala que eu não faço nada direito, não me abraça, não me beija, não faz nada. O que você tá fazendo com esse homem ainda, Sara? Ah. Porque você não deixa ele, agora mesmo. Mas é porque eu não consigo, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele é meu marido e eu preciso dele. Olha, Sara. Às vezes, o que impede de nós sermos felizes de verdade, é nós mesmos. Bota com a tua cabeça, Sara. Você não precisa dele pra ser feliz. Você é inteligente, você é uma pessoa muito bonita. Você facilmente pode arrumar o trabalho, você não tem nem filhos com ele. Então, levanta a cabeça, minha irmã. Aí, tu vai parar a tua vida agora, por causa do teu esposo. Se ele não quer valorizar você, você mesma tem que valorizar você. É verdade, porque essa situação toda tá me deixando mal, tá me machucando. Só que é difícil. Eu tenho certeza que não é da hora que ele faz isso. Não. Eu não queria falar. Mas foi desde que a gente casou. E eu não pude fazer nada, porque eu já amava ele. Olha, o amor é muito importante no relacionamento. Porém, o que você tem que colocar em consideração é a sua felicidade. Não adianta você passar anos e anos tentando agradar seu esposo e viver triste assim. Olha pra você, você é jovem. Mas parece uma idosa de 100 anos. Mas eu tô saindo por não até agora. É até quando você vai sofrer ao lado desse homem. Para com isso, minha irmã. Olha, escuta só. Vem trabalhar com o restaurante comigo. E por enquanto, você mora lá em casa. E manda pra essas coisas mesmo. Você tem certeza? Tenho, mas antes... Vamos conversar com o seu esposo. Eu sou difícil, viu? Não sou difícil, não. Você é sangue do meu sangue. Estou aqui pra lhe defender. Coloca o seu riso na boca. Eu que vou ser triste assim e parece uma idosa de 100 anos. Vamos lá com essa câmera. Jailson. Eterno. Amor. Tá te procurando. Procurando, né, irmão? Sim. O que você veio fazer aqui dentro? Ela me falou o que você tá fazendo com ela. Enquanto a gente tá aqui, você trata ela bem. É amor, é elogio. É carinho. Agora, quando não tem ninguém, você começa a maltratar ela. Isso é errado, irmão. Fazer uma pessoa que te ama sofrer. Cara, você não pensa não, hein, irmão? Mano. Olha a princesa que tá ao teu lado. Agora, olha a princesa que serve você. Tem certeza que a cozinha passa, lava. Tudo por você. Você não reconhece isso, irmão. Começa a maltratar ela direto. Cara, isso é errado. Outra coisa. Ela vai morar comigo. E vai trabalhar pra mim no meu restaurante. Você vai embora, amor? Mas eu te amo. Não vai. Ama? Quem ama não faz isso que você fez, não, irmão. Você não amou, não. E outra. O tempo da escravidão acabou, pô. Você não reconhece isso, velho? Faz isso não, meu brother. Pegou pesado e mexeu mais com quem? A minha irmã é sangue do moçangue, irmão. O que ela sofre, eu sofro. Faz isso mais, não. Irmãzinha. Vamos arrumar suas coisas. Vamos sair daqui agora mesmo. Fica aí pensando, vai. Beleza?